Fala pessoal, André aqui, beleza? Eu quero comentar um assunto pra vocês hoje que eu tenho escutado muito em alguns canais aí do YouTube que é nessa questão do boicote ao Nordeste, né? Porque estão acusando, né? Estão acusando que as praias vazias do Merdeste são culpas aqui do pessoal do Rio Grande do Sul, né, cara? E tem um canal que eu sou inscrito, que eu gosto bastante de olhar os vídeos, que é este canal que eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Que é o Neia, que é o Pernambuco Imortal, né? Eu tenho olhado bastante vídeos dele porque como ele mora no Nordeste ele vai viajar pelas praias, ele viaja em vários lugares lá e tudo mais, né, cara? Então, tipo, é bem interessante, ele sai, né? Ele sai lá pelo Merdeste lá e ele vai, cara, por várias praias lá por várias praias, várias cidades, ele mostra locais onde são, assim, avenidas, onde tinha lojas borbulhando e as lojas estão fechadas aqui pelas thumbs dos vídeos deles dá pra ter uma noção, né? Lojas aqui fechadas, né? Aqui andando pelo centro da cidade e dezenas e dezenas e dezenas de lojas fechadas num dia de semana, num horário comercial, né? Parece que destruíram a cidade, assim, parece que destruíram as cidades Ele tá indo aqui nas praias e conversando com o pessoal das praias e tudo mais e tem um pessoal das praias aqui que eu vejo, né? Aqui o cara indo aqui no lugar, ele tem uns pedalinhos que é bem legal também e tudo mais Eu olhei muitos vídeos aqui e uma das coisas, e uma das coisas que ele comenta aqui, que o Ney do Pernambuco Imortal comenta é que tá tendo um boicote do Rio Grande do Sul, é que tá tendo um boicote aqui da galera do Sul e a galera não tá indo pra lá e por isso que as pessoas estão... Aqui ele mostra aqui a fila do Cras, eu acho que é aqui, onde o pessoal tem lá pra pegar a Bolsa Família e pegar a cesta baixa, sei lá o que diabo que é, entendeu? É no Cras, é, isso é no Cras, né? E ele vai lá na porta e discute com alguém O Ney tem ficado meio maluco, assim, eu noto que ele tem, ele tem, ele, 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 nos últimos meses pra cá ele tem ficado mais, mais, sabe, extremista, entre aspas, tá? Ele tem ficado mais assim, parece que ele quer uma mais treta, tá ligado? Ele vai lá porque ele vai e confronta as pessoas, né? E tal, mas o que me faz eu olhar este canal é a tristeza que eu sinto de olhar que o cara tá na porra de uma praia, tá? O cara tá na porra de uma praia às 11 da manhã, tá? O cara tá na praia às 11 da manhã, tá ligado? E tá vazio. E tá vazio. E se eu ir numa praia aqui no Rio Grande do Sul tá cheio, cara? Se eu ir aqui em Capão da Canoa às 11 da manhã, tá, tem gente, tá ligado? Então aqui a gente tá falando de praias paradisíacas, tá ligado? Pontos turísticos realmente muito bom. Ele vai lá, conversa com pessoas, anda pelos lugares, né? Fica mostrando aqui como é que tá as coisas e... E, pô, isso aqui é triste, cara. Isso aqui é triste. Isso aqui é extremamente triste, tá ligado? Não é porque eu não me herdeço ou algo do tipo que eu vou ficar feliz. É, chupa aí, vou estar no Lula se fudeiro. Tá ligado? Eu não fico feliz por isso, tá ligado? Só que ele fica igual um disco arranhado comentando nessa parada de... Comentando nessa parada de tipo, porra, o... O Sul tá boicotando, o pessoal lá do Sul tá boicotando e por isso que o pessoal não tá vindo aqui pra cá. E, cara, eu vou te dar bem ranhão. Eu vou te dar bem ranhão. Eu não vejo que é um boicote aqui do Sul. Até porque no Nordeste do país, nessas praias paradisíacas, sempre atraiu muitos turistas de fora do Brasil também. Porque, imagina, o turista ganha lá mil dólares por mês lá e cinco mil reais aqui. O cara vem gastar o dinheiro dele aqui, porque aqui o dinheiro dele vale muito mais. Sabe qual é que era? Então, tipo, e a gente vê ali, ele vai entrevistando muita gente, coisa arada, e é tudo do Brasil que tá ali. Tá ligado? Não tem... Eu não lembro de ter visto ele falando com alguém que chegou falando inglês ou algum tipo. Entendeu? Então, tipo, o que eu vejo? Não é única e exclusivamente... Eu vejo que tem pessoas aqui do Sul e do Sudeste do Brasil que não estão mais indo pro Norte, pro Nordeste ali, pra praia e coisa arada, por uma questão de tipo assim, pô, votaram no PT, fizeram L? Quero que se fodam. Existem essas pessoas. Mas não é esse o grande motivo. Existem dois grandes motivos que eu vejo. O primeiro deles, o menos importante que eu vejo, é uma questão de tipo de crise mundial. A gente tá hoje, querendo ou não, você gostando ou não, você sendo de esquerda, você sendo de direita, isso pra mim não importa. Querendo ou não, hoje existe uma crise mundial financeira. Então, todo mundo perdeu o poder de compra nesses últimos anos devido a impressão de dinheiro desenfreado por todos os países do mundo. Todos os países do mundo, para se proteger do vírus, para, e tal, imprimiram dinheiro pra caralho, terminaram de quebrar muitas economias. Então, a gente está sofrendo uma crise mundial. É muito legal a gente vir aqui na live e falar que é culpa do Lula, porque o Lula é isso, porque o Lula é aquilo, porque não sei o que é lá, porque pá pá pá. Porque antes todos os problemas do Brasil eram culpa do Bolsonaro. Agora todos os problemas do Brasil são culpa do Lula. Essa parada do merdeste, aí, eu não consigo mais falar nordeste. Essa parada do nordeste é extremamente complicada, por quê? Porque diversos países do mundo colocaram o Brasil, aumentaram o nível do Brasil de periculosidade. Então, tipo, vários países que apareceram aqui na live, a gente mostrou várias notícias disso, que diversos países do mundo colocaram o Brasil, cara, como zonas de risco. Não apenas de dengue, de bicho de pé, de várias doenças aí super, né, de países de terceiro mundo, mas colocaram o Brasil também, cara, ali de pé de igualdade pra países que estão em guerra. Por uma questão de política de segurança pública. Porque nós temos um ex-presidiário na presidência e, obviamente, nós temos ali pessoas, pessoas no mínimo, né, esquisitas, estranhas, né, cuidando da segurança do Brasil, entendeu? E, obviamente, os roubos estão subindo, né. Tem um outro estado que os roubos aí estão caindo, como São Paulo, né, que não tem um governador petista, né. Mas em todos os estados que tem governador petista e prefeito petista, o crime está subindo, como é 90, literalmente 97% de todos os estados do Nordeste Brasileiro, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que eu até peguei uma, uma, eu até peguei, acho que aqui, uma imagem bem interessante pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu peguei essa imagem. Ah, eu lembro aqui, ó, eu estou com a imagem, eu acho que aqui, ó, é uma imagem bem triste que eu vou mostrar pra vocês agora. Que é essa imagem, não é nem um cachorrinho passando fome, tá, é essa, 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 essa imagem aqui, ó, essa imagem aqui, que a página Como o Tanco Bostil compartilhou. Lula venceu em 98,9% das cidades no Nordeste e foram 1.774 cidades fazendo L. Mais de 1.600 cidades no Nordeste e tem IDH menor do que o da Palestina, né. E aqui a gente tem um mapa aí, né, onde vermelho foi onde o Lula venceu, né, cara. E tal, e são as cidades com menor IDH, são cidades onde muitos desses estados aí tem mais pessoas com Bolsa Família do que pessoas produzindo, pessoas com CLT. Não que pessoa com Bolsa Família não produza, mas a pessoa com Bolsa Família, ela não tem um emprego com CLT, até porque senão ela perde o auxílio dela. Eu entendo, eu entendo, vocês na verdade são libertários, vocês estão do lado certo. Mas calma, né, então essa imagem aqui é extremamente triste. Então a gente tem uma questão de insegurança, né, que vários países do mundo colocaram o Nordeste como sendo um lugar praticamente de crimes muito altos, né. E a gente tem essa questão aí desse tal, desse boicote, né, cara. Então, tipo, eu vejo que são essas duas somas, cara. É a insegurança e a questão da crise. Quem está em crise não vai pra praia no final de semana, cara. Quem está em crise, em vez de ir pra praia, não, eu vou aqui perto, vou aqui na pracinha, vou fazer um piquenique aqui, vou fazer um negócio lá, entendeu? Então, tipo, existe uma crise financeira muito grande. O nosso dinheiro está sendo corruído pelo governo a todo ano devido ao imposto inflacionário. Eu vejo que nós chegamos agora, infelizmente, nós chegamos num ponto onde as pessoas acordaram e viram isso. As pessoas viram, poxa, cara, do ano passado pra esse foi 23% de impressão de moeda, né, e o governo falou que foi 4,5% de inflação, mas tudo aumentou 15% ou 20%. Então eu vejo que quase todo mundo, quase todo mundo, pelo menos que eu conheço também, caiu um pouco. Caiu um pouco ou bastante o nível de vida dessas pessoas. Eu sei, eu sei que aqui em casa a gente diminuiu bastante o nível de praticamente tudo, entendeu? Então, tipo, como que as pessoas vão sair do Rio Grande do Sul, ou sair do estado X ou YZ pra ir pro Nordeste, pra uma praia, pra curtir uma família? Pô, eu vi aquelas praias lá, irmão, tu acha que eu não fiquei com vontade? Pô, eu vou ir pra uma praia onde tá praticamente vazia? Pô, eu odeio pessoas, eu odeio pessoas? Pô, eu quero ir pra uma daquelas praias que não tem ninguém, tá ligado? Porque aqui no Rio Grande do Sul eu vou pra Capão da Canoa, meu, e tá lotado de gente pra caralho, entendeu? Só que, então, existe, ao meu ver, essas duas coisas, tá? Não é apenas um boicote do que o Rio Grande do Sul não gosta dos nordestinos ou algo do tipo. Tem pessoas que criaram raiva do Nordeste? Tem, tem muitas pessoas. Eu conheço diversas e diversas pessoas que estão torcendo com todas as forças pra que o nordestino se exploda numa bola de mediocridade e morra de fome. Tem pessoas que eu conheço que estão com essa mentalidade. Nem todo mundo aqui no Rio Grande do Sul, nem todo mundo que eu conheço, que a gente fala direto sobre esse tipo de assunto lá no nosso Discord, nem todo mundo está torcendo contra o Nordeste, entendeu? Eu torço pra que o Nordeste se foda a ponto suficiente para acordarem e verem que a intervenção do Estado nem sempre é a resposta, né? Mas o que falar de algumas cidades dentro do Brasil, onde o QI é abaixo de um orangotango com sanguíneo, fica muito difícil da gente... Eu estou torcendo pra que as pessoas de Paracuíba, não sei o nome de cidades, desculpa, tá? As pessoas da cidade lá onde tem 2 mil habitantes, um IDH abaixo de um país de guerra da África do Sul, e esses caras eles não vão aprender. Na verdade, muito pelo contrário. Boa parte desses 99% dessas cidades ali, na próxima eleição, o primeiro filho da puta que chegar lá oferecendo um quilo de farinha, um quilo de farinha e meio pedaço de mortadela, vai... Cara, eu vou votar nesse cara. Você está entendendo? Na minha cabeça, eu gosto de mentir pra mim que essa desgraça econômica ia passar fome, e o diabo a quatro, e o Nordeste sendo Nordeste, né? Eu, na minha humilde cabecinha aqui, o André visionário, eu imagino que vai dar tudo certo. Eu imagino que as pessoas vão acordar pra verdade. Agora, o André pé no chão, o André que sabe a qualidade do ensino brasileiro, o André que sabe o tipo de informação que vai chegar lá, cara, fica muito difícil de eu pensar assim, ah, não, tudo vai dar certo. Não vai dar certo. O primeiro filho da puta que chegar lá, o primeiro filho... Tu acha que esses caras vão deixar de votar no PT? Não vão. O primeiro filho da puta que chegar lá, que a gente mostrou na última live aqui, o cara distribuindo pedaço de mortadela, 300 gramas de mortadela pra galera lá, a galera, meu Deus, sabe? Como se fosse a segunda volta de Jesus Cristo, o bagulho. Entendeu? Então, é um curral eleitoral. E é triste isso, é triste isso, é um curral eleitoral. É um curral intelectual e um curral eleitoral. Não todas as pessoas, mas boa parte dessa galera. E boa parte dessa galera que não teve a mínima chance. Não teve a mínima chance, cara. Tá ligado? E isso é o mais triste de todos. Não é porque o Nordeste é um povo fudido, que é um povo que tem... Cara, vocês viram? Eu sei que eu mostrei em algumas lives anteriores. A expectativa de vida no Nordeste é 20 anos abaixo do que o pessoal que mora aqui no Sul. É 20 anos abaixo. Você nasceu no Nordeste e você tem 20 anos a menos de vida, cara. E aí o pessoal vai voltar? O pessoal vai voltar certo? O pessoal vai mudar a mentalidade? Não. O próximo filho da puta que chegar lá e oferecer uma bombona d'água, oferecer dois caminhão-pipa e oferecer cinco quilos de mortadela, irmão, leva, ganha, já era. É triste isso. Isso é muito triste. Então, precisa ser mantido o curral eleitoral e intelectual. Entendeu? E isso é muito triste, cara. Isso é muito triste. Então eu acho que o canal do Ney ali... Muitas pessoas que ele entrevista lá também falam Ah, não, é isso. É por causa do boicote do Sul. Tá ligado? E não tem, cara. Tu acha que o pessoal aqui do Sul vai querer ir pro Nordeste se eu posso ir pra uma praia de Santa Catarina, velho? Sério mesmo? É sério mesmo? Por que que eu vou ir pra uma praia na Bahia? Por que que eu vou ir pra uma praia lá na Bahia? Se eu posso ir aqui pra Santa Catarina e ter 25 vezes menos chance de ser morto no caminho do hotel pra praia? Diz pra mim. É sério? É sério mesmo que você acha que o boicote é porque o pessoal deu os nordestinos? Ou é porque o boicote é porque tem uma insegurança gigantesca? no Nordeste? Me desculpa, irmão. Se eu tivesse 20 mil reais agora aqui. André, você ganhou uma viagem. A CVC vai te dar uma viagem pra você e pra sua família. Pode escolher qualquer lugar do Rio Grande do Sul. Por que a Bahia? Porque a Bahia é um dos estados brasileiros mais perigosos. Que mais tem homicídios. Por isso que eu usei a Bahia como exemplo. André, tá aqui 20 mil reais, irmão. E a Santa Catarina? Você acha que eu ia pra onde? Você acha que eu ia pro Merdeste? Você acha que eu ia pra uma dessas praias do Merdeste? Não. Eu ia pra Santa Catarina aqui, irmão. Eu vou aqui pra Santa Catarina, irmão. Tem menos chance, ó. Tem menos impostos porque o CMS é mais barato. Então o meu dinheiro ali vai valer mais. Tem menos chance de eu sair do hotel pra ir pra praia e ser morto. E aí? E outro é que tem aquelas alemões de 2 metros também, tá ligado? Sacou qual é que era? Jogando vôlei na praia, né? Então... Não é nada contra o Nordeste, mas... Né? Acho que no Nordeste tem menos alemões de 2 metros jogando vôlei na praia do que aqui em Santa Catarina, né? Então... Então... Né? Me desculpa! Me desculpa! Me desculpa! Né?